Oi gente, boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 20 de junho, feriado de Corpus Christi e eu fui convidada para fazer um desafio do canal da Minhas Plantinhas Carmelita. O que é o desafio? É falar sobre seis suculentas de fácil cultivo para iniciantes. Eu me considero iniciante, eu não tenho um ano que eu cultivo suculentas. Então vou falar para vocês as seis que eu acho realmente que eu não tive problema nenhum, tá? Uma delas é a mãe de Mil. Tu não precisa fazer simplesmente nada. Olha que coisa linda que está assim, esse vaso. Está lindo? Eu tenho um pé grande ali, está uma árvore já e eu tenho essa outra aqui, ó, olha os tons de verde que ela tá. Então tá lindíssimo, olha isso aqui, tá muito lindo. Então, mãe de Mil, essa é a mais comum que tem, porque tem a Pink Butterfly, que ela dá uma florzinha, fica todo de tom de rosa, tá? Outra que é super fácil também, não precisa ter nenhum cuidado, é o Francescobaldi. A folhinha nasce tranquilamente, eu tenho várias plantadas aqui, tu tira a folhinha, bota na terra, ela se cria por conta, tu não precisa fazer nada. Lindíssimo, ó, esse aqui eu tenho alguns vasinhos. Lindo, lindo, lindo. Outra que eu adoro, que eu acho assim que é um facílimo cultivo, é a Paragoense. Olha que beleza de flor. Olha isso, está cheio aqui dentro. Aqui tem o Francescobaldi, ó, uma folhinha. Lá dentro ela está cheia de brotinho. Eu tenho no canal, botando nessa latinha o vídeo, olha que coisa mais linda. Quantas rosetas aqui tem outra, lindíssima, ó. Olha isso. Também é fácil, a folhinha, ela bota ali, ela brota, ela, ela é muito fácil, tu não precisa fazer nada, ela é muito tranquila. E aí, já falando, ai, bati na folhinha, derrubei. Já falando na, na Paragoense, tem uma outra, que é Vitor, um dizem, um diz que é Vitor, Víctor Cayenne, outras meninas, outras meninas falam que é Vitor Cayenne. Então, eu não sei qual o valor, qual é o nome certo. Mas é essa lindeza, que ela fica toda rosada, fica toda em rosa, que é diferente da Paragoense, que é um tom de cinza. Ela é toda rosada, ó. Pode olhar, dá uma diferença muito grande. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Olha a diferença do tom. Tá vendo? Ela é lindíssima, todas as duas. Essa aqui é maravilhosa. Olha a delicadeza da atrás, ela também é toda rosada, ó. Então, elas são muito parecidas no formato das pétalas da roseta, mas a cor é bem diferente. Então, nós já estamos em quatro. Deixa eu te mostrar outro. Esse aqui eu peguei um vaso pequenininho, porque o outro tomo vaso maior. É o sedum bronze. Tá aqui no meio. E aqui são todas as folhinhas dele, todas com brotinho. Olha. Eu vou pegar aqui para te ver. Elas estão todas presas, ó. Ó. Olha que coisa mais linda isso. Olha que beleza de vaso. Também só botei aqui todas elas. Foi um miniversário. Tá todas elas lindíssima. E por último, mas não menos importante. Ah, esse aqui tá um vaso bem grande. É a Glauca. Essa aqui eu ganhei da minha irmã. As outras eu... A Francesco... A paraguaense eu ganhei uma mudinha e comprei outra. E ela tá esse espetáculo. As outras eu todas eu fui adquirindo. Essa é a Glauca. Ela já tem mais dois filhotinhos que eu tenho que tirar daqui. E aqui dentro ela já tem mais um filhotinho aqui. E mais filhotinhos aqui embaixo. Desse vaso eu já tenho mais dois, que são três flores, três rosetinhas. Estão em dois vasos. E mais esse aqui, porque eu tenho que tirar, porque ela já tá ficando estiloada. Tá vendo? Ali, ó. Ó. Acho que assim dá pra ver melhor. Olha que peça maravilhosa. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Ok? Então, as seis que é fácil, assim, que não teve problema nenhum. Eu tenho outras aqui que eu acho que é super fácil, mas como era um seis, eu coloquei as seis, tá? E se eu lembrar, se eu lembrar, eu vou colocar os nomes certinhos embaixo de cada uma delas. Mas a única dúvida que eu tenho é dessa aqui, é da Victor Caine ou Victor Cayenne. Eu não sei qual é o nome correto, não sei mesmo. Mas essas, pra mim, são plantas que eu não tenho preocupação. Eu não fico tendo que cuidar como um eônio, que tu tem que estar cuidando, olhando pra ver se tem um problema. Ou outras que tu tem que estar dedicando um pouco mais de tempo pra ver como é que tá o desenvolvimento. Tá? E eu não vou convidar ninguém, porque eu não tenho conhecimento, assim, de todas as meninas. E eu não sei quem já fez, quem não fez. Mas se sinta livre e eu te peço que se tu tiver vontade de fazer, que tu faça. Ela diz no vídeo, a Carmelita, que ela não lembra quem começou esse desafio. Ela foi convidada e ela participou, mas ela não lembra de quem foi que fez o desafio, quem iniciou o desafio. Tá? Então, se alguém souber, quiser deixar nos comentários, ficaremos bem felizes de dar o crédito pra pessoa, tá? Então, esse é o vídeo sobre esse desafio. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tirar umas fotos depois e colocar junto de todas as que estão aqui em cima da mesa. Pra dar mais uma ilustrada, pra poder olhar com mais calma. Até porque se eu estiver falando alguma coisa errada, que possa ser corrigido. Tá bom? Então tá. Então era isso. Se cuidem. Obrigada por estarem aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!